Diretamente da Escola Universo dos Alunos em Formação O pessoal, todo mundo aqui E a gente vai ver, vai... Vamos ver... Bom dia! Ei, ninguém fala! Vamos ver os outros aqui O pessoal, todo mundo chegando, a gente vê o que a gente vê Todo mundo animado Vamos ver como o pessoal... Vamos ver... Vamos ver... Bom dia! Eu quero ouvir um bom dia bem alto de todo mundo aqui Bom dia! Eu quero ouvir um bom dia bem alto de todo mundo Bom dia! Mais alto! Bom dia! Essa é a Escola Uni! Força! Todo mundo tomou café? Bom dia! Bom dia então! Bom dia! Bom dia! Olha aí a garotada toda aí Os professores trabalhando e recepcionando os alunos Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Olha aí o pessoal! Todo mundo na volta às aulas na Escola Universo! Bom dia profe! Bom dia Rogério! Uma saudação aos alunos aqui Nós estamos ao vivo e depois nós vamos largar no nosso site Rogério Machado e Escola Colégio Universo! Bom dia! Bom dia! Hoje está lindo! O nosso Elmer não sei se tu preparou mas deve ter reparado né? Sim! Estava bem fofinhinho! Estava bem cedinho! Maravilhoso! E aí profe? Estamos sonistas! Vai começando mais uma vez e acolhendo os nossos alunos! Novidades profe! Eu estou sabendo que para este ano tem um monte de novidade na escola! Tem umas novidades! A gente continua firme com a robótica né? Esse ano a gente quer ver se a gente consegue entrar nas competições E nós temos esse ano uma parceria com o Caratedor com o Luiz Antônio Vamos iniciar de lá já na semana que vem E também tem toda a nova proposta do Positivo para o nosso sistema de ensino E alguma coisa que vem alguma outra proposta da escola? Escola e família! Escola e família e professores! No fim a escola é! Somos todos nós né Rogério? Eu e a prof somos muitos chorões! Então assim é uma emoção muito grande Porque eu também estou de volta aos bancos escolares aqui no Colégio Universo Vamos fazer parte da equipe Divulgando todos os eventos O que está acontecendo na escola Talvez todo dia Talvez duas vezes por semana Três vezes por semana Mas estaremos presentes Rogério Machado Blog O site que todo mundo fala que é o blog de fofoca Mas para vocês verem Estamos junto com o Colégio Universo Os bons sempre caminham com os bons Prof, vou deixar você fazer a abertura Vou acompanhar seu trabalho da abertura E vou me posicionar junto com essa gurizada Obrigada! Valeu! Bom dia! Bom dia! Então agora a prof Lelo vai fazer a abertura E a gente vai transmitir Com o pessoal Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Dia! Nossa, gente, que bom dia mais maravilhoso! Sejam todos bem-vindos! Que coisa mais maravilhosa que alunos mais lindos que chegavam à escola hoje! Bem, pessoal, estamos muito felizes, né? E eu, juntamente com todos os professores, e tenho certeza que os pais também devem dizer Graças a Deus, começou a escola! Ninguém disse isso? Sim! Pois é, então, nós vamos iniciar mais de um ano, tá? E para iniciar esse ano assim, ó, com toda a força, com toda a vontade, porque vocês sabem que vocês vêm para a escola para fazer o quê? Aprender, gente, adquirir conhecimentos, né? Fazer amigos, crescer, né? Crescer na sabedoria, crescer no amor, na convivência. Todos nós, o tempo inteiro, estamos crescendo, evoluindo. Eu evoluo todo dia, a própria Tati, todo mundo, tá? E para começar, a gente vai fazer uma oração, quem é católico, faça o seu Pai Nosso, que é o que eu vou pedir para vocês vantar agora, quem não é católico, fecha seu olhinho e faça seu agradecimento, tá? Faça sua oração, no fundo do coração, para o Paizinho do Céu abençoar essa caminhada do ano de 2017, para que a gente tenha bastante vontade de aprender, que a gente tenha bastante vontade de crescer, tá? Eu vou fazer essa oração assim, ó, com muita vontade, não precisa nem levantar do lugar, certo, gente? Mas feche o olhinho, juntem as mãozinhas, tá? E vamos fazer a nossa oração. Então, em nome do Pai, Pai Nosso, Pai dos céus, santificado seja o vosso nome, venha a vós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos é hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis que a reivindicação, mas livrai-nos do mal. Amém.